Família abençoada, bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô aqui no carro, meu esposo tá ali no frutão, gente. Dá pra vocês verem aqui, ó. Foi comprar umas frutinhas. Hoje foi dia de vacinar a Valentina. Eu não gravei lá dentro do posto de saúde. Acabei, acabou passando, mas eu vim pro lugar. Essa é o dia pra vocês. Minha mãe tá em casa junto com a Lorelinha, com a Maisinha. Louvado seja Deus, eu tô muito contente. Se você tá chegando no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Olha o meu esposo lá atrás. Porque o carro tem que ficar todo aberto pra entrar um arzinho fresquinho. Olá, Ben. Fala um oi pra família. E aí, família abençoada. O anjo, o anjo. O anjo tá aqui. Vou mostrar já o anjinho pra vocês. Como eu disse, ela tomou a vacina da BCG. Eu tava preocupada, gente, porque... Ai, dá uma dó, né? Eu achei que essa vacina eu não lembrava quando dei na Lorena. Doía bastante. Mas ela não dói. É só um incômodo. O que me deixou bem tranquila. Deixa eu mostrar aqui um anjinho pra vocês. Pera aí. Aqui a Valentina, ó. Tá dormindo. Tá dormindo. E agora tá no horarinho. Aquele horarinho que esse sol não faz mal pra ela, viu? Antes das 10. Cuidado, Ben. Antes das 10 pode tomar 5 minutinhos de sol. Então, agora eu vou deixar esse solzinho até ela chegar em casa. Bater nela pra ela tomar um solzinho que ela precisa, gente. Fala. Eu preciso ficar moleninha. Olha só. Olha que coisa linda, gente. É benção, né? O dia tá gostoso, ó. Solzinho gostoso. O dia tá lindo hoje, né, Ben? Agora... É, daqui a pouco meu esposo vai trabalhar. E vamos que vamos pra casa agora. A mamãe tá lá esperando nós. Amém. Ontem Deus preparou umas visitas. Veio minha prima em casa. Deus falou, dá prima. Eu vou chegar lá, Ben. Veio minha prima em casa. Gente, limpou toda a casa pra mim. Veio uma amiga também, que é igual da família. Eu falo que é uma irmã, né? Irmã de coração. Fez almoço, ajudou minha filha. Foi um dia maravilhoso. E pra fechar o dia com chave de ouro, meu esposo foi congregar um amigo, né? Um companheiro de serviço dele. Um irmão nosso, de Francisco Murato, hein? É, um músico lá de Francisco Murato. Ah, filha, depois Deus preparou umas visitas em casa. O céu baixou. Foi maravilhoso. Tava precisando de uma oração dentro de casa. E Deus preparando os anjos dele em casa. Então foi tão gostoso, né, Ben? Ah, né. Nossa, aí eu dormi uma noite jubilando, né? Agradecendo a Deus, né? Dessa preparação. Foi muito gostoso. Agradecer a Deus. Chegando aqui em casa. Perguntou, a Lorena? Se você tá melhor, você pode pegar ela. Ô, meu Deus do céu. Será que ela achou que eu fui no médico? Ai, que dó, tadinha. A Lorena achando que eu fui no médico. Ô, papai, tira nós daqui. Porque nós tá com calor. Mamãe, mamãe não tá doente, filha. Vamos levar a valentinha pra tomar uma picadinha? Só um pouquinho. Vai lá. Vai levar a valentinha pra tomar uma picadinha. Vai lá oi aqui pra família. Oi, família. Abençoada. Nós chegou, amor. Foi tomar uma picadinha. Foi tomar uma picadinha. A nossa princesa, né, filha? Tá com saudade da mamãe? Deixa eu brincando com a maíra. Ah, então tá bom. Vai tirar a valentinha. Peraí. O papai vai tirar a valentinha. Tirar a valentinha. Tirar a valentinha. Não, papai. Não, papai. Não, papai. Deixa pular. Ih, dá o abraço do papai. Ô, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Abaço de família. Abaço de família. Ai, a Lorena tá achando que eu fui pro médico. E ela insiste em falar, mãe, agora você pode me pegar no colo? Porque por enquanto eu não posso pegar ela no colo, né? Vai me perguntar todo dia. Ela perguntou se eu posso pegar ela no colo. Se eu posso pegar. Deixa eu subir aqui. Ai, Deus é muito bom, gente. O dia tá tão gostoso, um sol gostoso lá fora. Já tomou seu café. Já agradeceu a Deus por esse dia maravilhoso. Já vou, já. Tá chegando. Já chegamos. Foi rapidinho no postinho. Eu saí de casa. Eram umas 8 e 15 da manhã. Não é nem 10 horas ainda. Ai, que cheiro bom. Ó, a vó tá aqui. Vê que era... Não, já é sim, gente, ó. Já é. 10 para as 10. Tá bom. Agora você já deu. Vai ter que trocar. Tá um calor, gente. Falei assim, vou ter que trocar essa coisinha aqui. Né, amor? Ó o olhinho, gente. Eu tô limpando e tá melhorando. Graças a Deus. Tá bem melhor do que tava. Né, filha? Tá um calor. Tá um calor. Agora eu vou trocar essa coisinha linda. Olha que linda. Eita, pega. Ninguém dá pra mim, não? Tá espantando laranja. Quem que descascou laranja pra você? Meu pai. E não deu pra mamãe? Laranja? Não. Tá geladinha? Tá. Tá louco? Tem mais aí, bem? Tá todo mundo aí espantando laranja? Sabe que não? Eu tenho aqui. Ah, tá assim? Tem duas só. Hum. Hum. É gostosinho assim. Aí eu prefiro descascadinho, sabe? Vai tá pra mim também, tá lá? Tá, a mamãe vai descascar depois. Cadê o saquinho, ó? Gota um pequenininho pra Maísa. Eita, um pequenininho pra Maísa? Sim. Eita, pega. Geladinha assim que é gostoso, né, bem? Acabou de tomar banho, que mamãe vai tocar. Né, filha? Ó, que coisa linda. Ó, a mamãe vai tocar. Deixa eu trocar ela rapidinho. Ô, Bicão. Ô, boqueira de mamãe. Ai, que coisa mais linda do mundo. Dá um sorriso. Dá um sorriso. É, dá um sorriso pra mamãe. Gente, aqui tá bem quentinho, tá? Ai, que coisa mais linda. Já tá rindo, já. Gente, eu tô morrendo de sono. Já dei banho nas crianças, tomei um banho. Tô descabelada. Eu não lavo meu cabelo hoje. Quero tirar uma soneca, aproveitar que a Valentina tá dormindo. Mas já chegou minha irmã aí. Ó lá, as meninas já desceram lá. Ai, graças a Deus. O dia de hoje foi maravilhoso. Tô muito contente. Acabei de receber uma notícia do meu esposo aqui amanhã, sexta-feira. De visita. Deus vai preparar a visita da mocidade aqui em casa. E... Olha o barulho. Tô muito contente. Louvado seja Deus. Hoje minha sogra vai vir aqui tomar um café da tarde comigo também. E é isso, gente. Deixa eu mostrar aqui minha irmã pra vocês. Deixa eu ver se é ela mesmo, né? Já volto. Loli. Quem que cegou? A Tia Selma. Ai, que coisa linda. Nossa. O que você trouxe? Você nem comeu os chicletes que ela deu pra você ontem. Deixa eu tomar o seu chiclete. Não é pra comer tudo, tá bom? Ai, não, a Tia não quer não, meu amor. A Tia não chocou. Não é pra comer tudo não, viu Tia Selma. Deus abençoe. Chegou, trouxe pão de queijo. E é isso. Agora a gente vai tomar um cafezinho. Cuidado comigo, cuidado comigo, cuidado comigo. Tá rapidinho, hein, Loli? Olha. Cuidado, Loli. Cuidado. Ai, que medo. Ai. Ai, que medo.